Ei, você quer uma caneca personalizada? Só procurar galaxycoffee.store no Instagram e falar que veio aqui pelo Caçadores Cult que você vai ter 10% de desconto na compra de qualquer caneca lá. Entre www.pacobelo.com.br e utilize o cupom CACADORESCULT10 que você vai ganhar 10% de desconto. Salve, salve galera do Caçadores Cult, beleza? Mais um vídeo aqui e dessa vez mais uma compra de um leilão que eu fiz. Na verdade são dois unboxings. É o leilão da Ligia. A Ligia fez um leilão lá no grupo do leilão do Marquinho e eu comprei com ela para dar um salve para a Ligia. Também chegou via Shopping. Vou mostrar os detalhes do que tem aqui dentro depois da vinheta. Roda a vinheta! Bom, primeiramente eu vou abrir esse daqui. Já está meio que aberto, mas não é tanto. E é só tirar os durex. Está aqui, ó. Tem um plástico bolha. E aqui vem três DVDs. Três filmes, na verdade. Não é filme. Um não é filme, mas mesmo assim eu vou mostrar. Que aqui no Brasil tinha uma época que as emissoras pegavam um episódio piloto e transformavam em um filme. Eu acabei adquirindo esse DVD aqui, ó. Dos Filhos de Duna. Eu já tenho o Duna, eu comprei lá na Paco Belo. Eu não sei explicar o que é, mas eu sei que é de 2001 isso daqui. Eu não sei se era um negócio que começou uma série de TV e não foi para frente e relançaram como DVD, como filme. Mas está aqui também, ó. Abrindo aqui, está com coisa aqui. Isso que eu acho legal. E o DVD está aqui. E ó, aqui tem dois Blu-ray. Primeiro eu queria mostrar esse daqui, ó. Que é do Sabotagem, ó. Esse daqui é um filme com Arnold Schwarzenegger. Eu não lembro se é de 2014, 2015. Está aqui mais um Blu-ray para a coleção. E tem esse daqui, ó. Do Príncipe da Pérsia. Eu gosto muito desse filme. Eu jogo bastante. Eu jogava, né? Na época do Play 2. E ó, abrindo aqui. Ah, ele tem arte interna, né? Vamos ver a arte interna dele. Aí, ó. A arte interna dele é assim, ó. E o outro aqui também está num outro saco de plástico. Vamos abrir aqui. E também tem mais alguns DVDs. Ah, isso daqui foi da primeira vez que eu comprei com ela. Vou mostrar depois. É que é o seguinte. Eu arrematei com ela dois filmes. Não vejo não. E esses daqui foi que eu comprei na loja dela. Ela achou que... É para dar frete grátis, né? Eu arrematei aqui, ó. Os dois primeiros. O Grande Mestre. Eu já tenho um Ip Man aqui. Mas não é esses daqui. E está aqui, ó. O Grande Mestre 2. Vem tudo certinho. Ela sempre com os negócios aqui. E está aqui, ó. Eu não sei quantos filmes do Grande Mestre tem. Porque eu sei que tem várias versões lá na China. Mas só que tem aquele Ip Man também. Que eu confundo as duas franquias, tá, gente? Já esses daqui que eu vou mostrar agora. Foi que eu comprei na lojinha da Shopping dela. Primeiro é esse daqui, ó. O Sylvester Stallone. Que é o Alta Velocidade. Esse daqui é aquele lá que ele é um piloto de corrida. Esse daqui já é anos 2000 já. Vem assim. Eu gosto desse filme. Estava na minha lista esse filme. O outro que eu estava procurando fazia muito tempo. É muito tempo mesmo. Foi esse daqui, ó. Do Bem Vindo à Selva. Com o The Rock, né? O Downey Jones. E o Sam William Scott também, meu. Que depois da American Pie. Eu acho que ele fez esse filme aqui. Esse filme aqui é de 2003. E eu acho que tem vários filmes com o mesmo nome. E por dentro é assim. E pra finalizar, peguei mais uma duologia aqui. Que também não estava querendo fazer muito tempo. A Máscara do Zorro e a Lenda do Zorro. São dois filmes com o Antônio Bandeiras. E a Caterina Zeta Jones. Esses daqui são os Zorro dos anos 2000. Olha só. Vem aqui por dentro. Vem dicas de o que comprar. E nesse aqui. Vem uma revistinha aqui. Um negócio aqui com seleções de cenas. E também um negócio aqui. Com informações do filme. E essas foram as coisas que eu arrematei lá no leilão da Lídia, né? A Lídia sempre foi gente boa lá comigo. Nos grupos. A gente faz parte de uns 3, 4 grupos de leilão. E eu vou finalizar o vídeo por aqui. Quero muito agradecer a vocês. Já arrebenta o like e se inscreva no canal, beleza? Até mais, gente. Tchau, tchau.